E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Seguinte, atualizei o jogo no dia que eu tô gravando Tá aí, ó O sistema de raridade foi alterado Agora, itens exclusivos podem ser comparados a itens lendários em poder Para atualizar os itens exclusivos, né? São os itens do evento, né? Você precisará de fichas de conjunto especiais Cada conjunto exclusivo possui suas próprias fichas Você pode obter itens exclusivos e suas fichas de conjunto nos eventos Itens exclusivos que não fazem parte de nenhum conjunto Mudaram sua raridade para lendários O lobo, então tá aí Ahn... Como melhorar itens exclusivos Eu gasto isso aqui para melhorar, né? Isso aqui é um item de evento Aí eu gasto isso para ele virar lendário Tá Isso aqui é um novo evento que começou, não é isso? Acabei de entrar no jogo aqui, ó Floresta Escarlate Mas antes Tem uma coisa aqui para eu ver Eu joguei um pouco Os duelos, ó Aí sim, hein? Aí sim, meu parceiro Pega aí Top de linha É... Aqui em cima tem alguma coisa Aqui é do evento, né? E mais nada E aqui É o evento, né? Temos aqui seis dias para terminar Maratona Escarlate Derrotar o chefe do dia Abrir um pacote de reforços do evento Vencer luto do evento Eu não joguei nem vi o evento ainda É... Usar a moeda do evento Tá E aqui Maratona dos Neófitos Peraí, tem outra aqui, oi? Ah... É... Por abrir baú de duelo A gente deve zerar isso aqui Por vencer duelo Talvez a gente zere isso aí Moeda do evento, talvez Por vencer luto do evento Enfim Temos mais algumas coisas Mas tem que concluir a maratona anterior Que é essa aqui para abrir as novas Beleza Entendi Esse aqui deve ser a mesma coisa Concluir a anterior para abrir Deve ser Bom Tá bom, né? Eu nem cliquei lá É... Vamos jogar então Vamos continuar na história Focar na história Deixa eu só ver o que tem aqui Rapidão Não vou nem ver a história, não Eu quero ver o que eu tenho que fazer Mais ou menos Ó... Ajude, égua e batedor Tá, isso que a gente faz Eu vou fazer em off Então eu vou jogar isso aqui em off Certo? Pra... Tentar pegar o máximo de prêmio possível Aí, ó Bilhete dourado Bilhete comum Aqui aquela moeda Da atualização E aqui a ficha do evento Beleza? Mas vamos seguir aqui Na história principal Tenho que jogar o duelo Daqui a pouco eu jogo Depois De ter gravado o vídeo, né? Bora Temos que enfrentar aqui, ó O Xiang Tzu, né, mano? Xiang Tzu O inimigo causa mais dano Mas sua vida cai com o tempo Bora lá então Né? Se puder, galera Deixar o like O like ajuda muito, beleza? Toda sexta-feira Eu posto vídeo Lá no TikTok do canal O nome é DRGamerOficial Quem puder seguir Ajuda demais Vamos lá Calma, Xiang Tzu Calma, meu parceiro Ó, já tomou Calma, rapaz Tô esperando um pouco Porque ele vai tomar mais dano Conforme o tempo passa, né? Esse aqui é um boss Tomar cuidado Mesmo estando no fácil Tem que tomar cuidado Morreu Tá Calma Faltam dois rounds ainda Tá Tomou O ideal era eu esperar, né, ele Conforme o tempo vai passando Ele vai tomando mais dano Mas vamos lá, vai Tamo conseguindo acertar ele Ih, rapaz Aí não Aí não Aí não Olha só Olha só Tá achando que é manga, cara? Não é possível Ah, tá Quase perdi Mas é que eu gosto De uma emoçãozinha Né? Temos golpes Umbralinos agora Vamos lá Ai, ai, ai Cheguei então, filhão Não, não Pode ficar Pode ficar com esse jeito maluco seu aí E ela Vai tomar Ô, louco Famosa Beyblade Pô Calma, rapaz Então vem Consegue nem andar Vencemos Vamos seguir Ah, boa Subimos de nível Beleza Esse garoto sabe mesmo lutar Loucamente Eu gosto disso em um lutador E ele parece experiente Meu senhor treinou por anos Para ver uma estrela Ascendendo Sobre o império E afugentando As trevas para longe Vocês sabem a frase secreta Isso basta pra mim Ô, louco Certo Vou levá-los ao meu mestre Se vocês forem Um recurso valioso Para a nossa causa Ele vai aceitá-los Tá Vamos seguir Tá normal Aquele é o nosso acampamento Espere aqui Preciso checar se está tudo bem Já volto Ele foi embora Veja aquelas fortalezas Eu acho que ele encontrou algo grande E quem é aquela garota Ela parece agressiva Céus Eu não a vi no palácio Qual era o nome Dela Orquídea Maldição Espere Pare Nós não viemos aqui Para lutar Orquídea Lute contra Orquídea Tá Sua vida cai com o tempo Vamos lá Essa tal de Orquídea Capivara Tem que levar ela rápido Porque minha vida vai Cair Tá Calma aí Não Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Não toma dano não Fica aí Vamos lá Fica aí Que ideia é essa aí Toma Minha vida Tá baixando E você tá aí Me batendo Fui mais rápido Pou 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 No pezinho Recua É assim que faz Fio Pou Aí Aí me trolou Cuidado Tá acabando o tempo O tempo não Porque eu perco vida Conforme A partida vai Ocorrendo Mas agora temos Golpes umbralinos É que a força Dos meus equipamentos Não tá Legal Tá parecendo fácil Mas a força Dos meus equipamentos Não tá interessante não Aí Cheguei Foi o que que não caiu Atingi você É pra você ter caído Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Toma aí Toma aí Não queria fazer isso não Na verdade eu apertei Pra fazer isso Mas não era O ideal Naquele momento Quietinha É nóis Quase que perdi Mas deu certo Vencemos a orquídea Beleza Continua Certo Foi pro difícil O que? Orquídea Você não pode fazer isso Sempre Vá Vou mandá-la Para o poço Imediatamente Ela é tão teimosa Ela enlouqueceu Desde que rompeu Com o guardião Olha o Marcos Xang Tzu O que aconteceu aqui? A orquídea Atacou nossos visitantes Estes são os nobres Dinásticos De quem eu falei Este é o general Marcos A resistência Saúda vocês Sinto muito Sobre a garota Venham comigo Do nada Marcos Ué Agora você Xang Tzu Você voltou Como foi os arautos O sacerdote deles Não apareceu Mas eu encontrei Alguns novos Benfeitores Ah Vamos dar uma olhada Armas diferenciadas Derrote o guerreiro Insuscetível Tá vendo aqui A força do nosso equipamento Não está interessante Aí está no difícil Por causa disso Sombras Intometidas O oponente Ganha energia Umbralina Na área exibida E descendente frágil O dano O dano umbralino Ignora o poder Do seu equipamento Vou tentar Se der algum problema Eu tenho que evoluir Os itens A gente está com muita energia Umbralina Vamos ver aqui Guerreiro insuscetível Tá vendo O dano que eu estou causando Não está tão legal Já o que ele causa Está interessante Tá, calma Baixou Lançou Me ferrei Calma Mas acho que até Dá para ganhar aqui Só que eu tenho que ter Um pouco de sorte também Calma aí, cara Eu queria vencer você Sem usar os golpes umbralinos Vai dar? Ou não vai dar? Não vai dar Calma Sai Tive que usar, cara Tentei não usar Mas fui obrigado Senão eu ia perder Agora ferrou Porque Torcei um golpe umbralina Agora Vamos ver Acho que eu vou ter que melhorar O item lá O mais rápido possível Aí zoou, hein, cara Esses golpes Seu esquisito aí Deixa eu só carregar Manejo umbralina rapidão Valeu Toma Boa Gasta a sua agora Se bem que ele tem Pode pegar do chão ali, né, mano Oh Oi Tá, calma Pai O que é menejo? Um balinho tá na metade só Complicado, hein Vamos ver No pezinho Continua no pezinho Girou Girou Bateu Pou 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 Aí zoou Aí zoou Aí zoou Aí zoou Aí zoou Olha que mentira O dele pega O meu não pega Cara Cara Deixa eu Saio um pouco De perto De ti Pra Poder usar Meu gol com Bralinho Não posso Ou não Não posso, né, cara Aí fica difícil Beyblade Voou Lançou Dei sorte aqui Vocês viram, né Ainda bem que ele não deu tempo Deu usar a Beyblade Tá, né Acho que vou ter que melhorar os itens Mas vamos seguir Enquanto der pra ir A gente vai Continua Já tem um item melhor ali, ó Nossos convidados São de fato Lutadores capazes Ambos habilidosos E nobres E essa arma Também provou Ser impressionante Eu não disse É melhor Devolvermos Aquele arauto velho Para o pessoal dele E fazer Novos amigos Nós vamos Nos unir Aos arautos E a aliança Encontrará Seu fim Vai com calma Os arautos Parecem aliados Suspeitos Para mim Eu não vejo Por que manter Esse velho prisioneiro Quem é o velho lá Eu concordo Plenamente É melhor Que ele suma Para sempre E o que faremos Com esses dois Benfeitores Nós não podemos Decidir São guardião Ele deve Encontrá-los E dar Sua opinião Ele está Interrogando o prisioneiro Vamos falar com ele Que é o guardião Observação Então antes Deixa eu ler a história Aqui Deng Hau O que você está fazendo Aqui Não acredito No que estou vendo Você é um dos líderes Da resistência Olha o Deng Hau Aí Sem brilha Parecendo nada Não é uma surpresa Agradável Você sabe Quem são esses dois Que você trouxe Aqui O príncipe dinástico E seu cãozinho Eles conheciam A frase secreta Da resistência Bom trabalho Bom trabalho Shang-Tzu Temos o líder Dos arautos E o príncipe Dinastro Faremos o imperador Negociar Sobre nossos termos Viramos Fomos sequestrados Agora Brincadeira Opa É o bolo Esse é o bolo Tá Então ele parou o tempo E nós vamos encontrar Com ele Lute contra o prisioneiro Seu inimigo Retenera a vida Antes de lutar Vamos vir aqui Personagens Marcos Eu encontrei Marcos Como Ito Ele não me reconhece Nesse mundo Marcos é um dos líderes Da resistência Shang-Tzu O segue Para todo lado Como um cão obediente Beleza Mais nada Aqui nas armas E itens Eu fiz alguma missão Aqui Ô louco Fiz um montão Coleta aí Vai que dá para abrir Algum baú Já ajuda Vai dar para abrir Baú comum Pelo menos Coleta aqui Abre o baú Certo Coleta aqui Tudo certo Tem uma missão Que eu estou quase fazendo Ali de novo Vamos lá E aqui nos equipamentos Eu vou colocar os mais fortes Que É o bastão Não tem equipamento Para ele E é isso Melhorou um pouquinho Está no insano aqui Acho que vai dar ruim Galera Acho que vai dar ruim Está no insano Por conta da força Da arma Do equipamento Eu acho melhor Olha só Eu pegar um conjunto Que eu acho maneiro Tipo Um conjunto Que eu acho maneiro É aquele lá Que eu tenho um golpe diferenciado Esse aqui Equipo ele Dá para melhorar ele aqui Será? Acho que não Está vendo Encontrei esse item No plano atual Eu não encontrei Não encontrei esse item Então vou pegar esse conjunto O que eu estou acostumado com ele Esse aqui Eu encontrei Parte Não encontrei Encontrei aquilo ali E só Esse aqui está caro Talvez aprimorar isso Eu não sei não Mano Vamos Aprimorar Os nossos melhores Itens mesmo Para ver se ajuda Isso aqui Aprimora uma vez Aqui na roupa Equipa esse E aprimora uma vez A arma Vamos lá É o bastão Mas eu prefiro Melhorar esse aqui Que é o lendário E esse aqui Está caro para melhorar Deixa eu ver como é que ficou Aí foi para o fácil Beleza E aqui a gente fez alguma coisa Olha só Muito obrigado É nóis Bom Vamos seguir com esses itens aí Que a gente está Está forte Bora Lute contra o prisioneiro Que é o O bolo Se não me engano É o bolo verdadeiro Ou não Eu esqueci o nome desse cara Mas eu lembro dele Aqui ele é prisioneiro Não sei se ele é O mesmo cara Não sei se ele é O mesmo cara Da outra dimensão E aí cara Você vai fazer o quadrado Maluco lá Para te atrapalhar Você tem aquela habilidade De atar Entendi Ele tem a habilidade Eu tenho que esperar ele atacar Para eu contra-atacar Mas você precisa atacar eu Cheguei 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 Melhor aqui Tá Ataca Mas aí não Assim não Ataca aqui Ataca Valeu Aí ó Atacou Pou 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 Mano vai ser difícil aqui Sabe o que eu tenho que usar Ele se cura também Olha lá É brincadeira do jogo Calma Tá vendo Aí ele dá contra-ataque Tomou Mas ele se cura O negócio dele se curar É covardia Se ele não se curasse Acho que eu levaria ele de boa Cadê a Beyblade? Aí é brincadeira Aí tolou Legal Boa Crítico Calma Falta pouco tempo Vou fazer ele me atacar Ataca aqui É Pra lutar contra ele Tem que pensar de forma diferente A outra arma O outro conjunto Seria perfeito Na verdade galera Esse conjunto aqui Eu tenho três itens Dessa Desse plano Nele E esse conjunto Depois que eu morro Eu ganhei energia umbralina Isso é muito bom Porque eu causei muito dano Nesse cara aí Com a energia umbralina Que eu tinha Eu já posso aprimorar Que tá bem barato Aqui aprimorar Um pouquinho Aqui não dá pra aprimorar Aqui tá caro Deixa eu ver como é que tá aqui Ó Normal Eu acho que dá com esse conjunto aqui Porque temos uma habilidade Nesse conjunto Que nos últimos dez segundos Eu ganhei energia umbralina E fico Não Depois que eu morro Eu fico dez segundos Né Imortal E com energia umbralina Vamos ver Ó Fazer energia umbralina Tem que fazer uma diferença Pra mim Eu não posso sair atacando Também Isso não dá ruim Tá Tá vendo Mas você não pode se curar Covardia Você defende tudo Danado Olha só Chega aqui Chega aqui Ó Chega aqui Chega aí Toma Toma Tá Calma Toma Beleza Calma Tá Calma Agora Eu tenho energia umbralina Normal minha Levanta 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 Ah Brincadeira Então toma Então Certo Dá pra ganhar Com esse conjunto Aqui Aqui nem foi a habilidade Do conjunto Que ganhou Foi o normal Mas Eu vou ter a habilidade O importante É Quando meu personagem Tiver quase morto Eu já ter causado Um dano nele Aí ó Não Não Eu não posso esperar muito Lá no tempo Esse negócio Esse negócio Que ele bota no chão É complicado Pra mim Chega aqui Calma O ideal é eu conseguir Juntar energia umbralina De novo Mas pelo jeito Eu não vou conseguir Tá Beleza Calma Eu posso usar Esse round Pra poder acumular Energia umbralina Né não Pou Pou Calma Pou 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 Errou Tomou Vem cá Tá Energia umbralina Sua tá acabando Beleza A minha tá carregando Chega aqui Pou Pou Tá Pou Pou Tá É Esse Pou Pou Não tá legal Não Ué Pera Tá funcionando Mano É zoeira Agora sim É isso que eu queria Pronto Sai fora Agora se cura E é difícil de tomar dano Ainda tem que esperar o tempo certo De tomar dano É brincadeira Esse conjunto ajudou com essa habilidade De ficar imortal Por 10 segundos E ter energia umbralina Né Ajudou muito Então você finalmente chegou Descendente do sombra Finalmente Esses idiotas rebeldes Estão me dando uma dor de cabeça Agora escute com atenção Não posso ficar nesse plano colateral Por muito tempo Tudo foi destruído Como o sombra queria Tá Isso que é interessante Eu sabia que isso ia acontecer Então ele já sabia Ele veio pra cá Junto Eu não entendi É isso Eu enviei você ao passar 3 vezes Para fazer 3 cópias de você Você é uma dessas cópias E você substituiu Outra pessoa aqui Que foi a Juni Alguém aqui foi apagado Mas eu não consigo lembrar quem era É a Juni Meu retângulo dimensional Foi danificado Por isso eu perdi Algumas das minhas memórias Ele está perdendo a energia rapidamente O tempo vai voltar a correr logo Não confie em ninguém Este mundo é seu inimigo Encontre a esfera É nóis cara Alerta Temos uma violação de perímetro As tropas da aliança Estão rastejando perto dos nossos portões As armas Perfeito Eu sei quem guiou Aqueles cães direto para o nosso acampamento Não temos nada a ver com isso Eu juro Nós não sabemos de nada sobre isso Então provem Ergam suas armas e lutem por nós Ou eu mato vocês Exatamente agora mesmo Mano Fomos sequestrados E temos que matar para eles É brincadeira Juni Encontrei o bolo É exatamente ali É Juni Mas é nossa observação Que nós somos o príncipe Da dinastia agora Nem ele se lembra de quem é Juni Mas pelo que ele diz Entendi que sou o motivo De ela não existir nesse mundo Então é por isso Que o Meio de sombria Diz que eu a matei O que faço? Exatamente o que fazer Acho que é seguir o plano do bolo E pronto A verdade é essa Temos que encontrar a esfera Meu parceiro Já melhoramos alguns itens Aqui na verdade São itens que eu já tinha Equipa aí os itens mais fortes Que daqui a pouco Eu vou jogar Duelo Para abrir o baú ali Pronto Aqui a gente fez alguma coisa Não Então é isso galera Próximo vídeo A gente segue Beleza? Próximo vídeo Eu já vou ter jogado o evento Algumas vezes ali Vamos ver se eu consigo alguma coisa Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo